Olá, olá pessoal! Que a paz de Deus esteja com você! Espero estar chegando na sua casa levando a paz que vem de Deus. Hoje eu vim ensinar para vocês ou mostrar para você como fazer uma pomada caseira que vai remover as manchas escuras da sua pele. Aquelas manchas de espinha, aquelas manchas ao redor da boca e também as linhas de expressão, vai trabalhar as linhas de expressão, tanto dos olhos, na testa, ao redor da boca e também do pescoço. Nós que quando chegamos aí a 25 anos, a tendência que tem natural é ver aquelas manchas, cravo, espinha, linhas de expressão, aquelas rugas profundas. Mas antes que ela chegue, você que está jovem e pensa que não vai envelhecer, comece a usar essa pomada que eu vou ensinar para você. Mas antes de eu passar essa pomada para você, gostaria que você fosse aí e se inscrevesse no canal Dicas da Tânia. É bom para o crescimento do canal, é bom para que você compartilhe nas suas redes sociais para você ajudar o seu próximo. Assim como eu estou ajudando você, eu gostaria que você ajudasse um outro. E o seu comentário é muito importante. Cada vez que você deixa o seu comentário, o Google ele aceita como que essa dica é bom para os outros. Então o Google também gosta de ajudar a outras pessoas. Então você compartilhando e deixando o seu comentário embaixo, ele vai ajudar mais e mais pessoas. E gostaria de saber de que cidade você é e qual o seu nome. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês a pomada Hipogloss. Aqui nós temos a BabyMed, que ela é a genérica da Hipogloss. Então ela contém calciferol, óxido de zinco e ela contém a vitamina A. A vitamina A é mesmo que o retinol. Ele tem ação regeneradora celular e clareadora da pele. Você que tem uma noite mal dormida, às vezes a gente dorme pouco e levanta com aquelas olheiras, nada melhor do que esse creme caseiro que eu vou ensinar para você. Então o que nós vamos misturar aqui? Você vai colocar aqui, se você quer deixar o creme já pronto para você estar utilizando, às vezes você não quer fazer ele da forma que eu vou ensinar, você pode deixar pronto. Duas colheres da pomada da Hipogloss e cinco gotas do óleo de rosa mosqueta. Misture tudo, deixe tampado, né? Procure uma latinha assim e para você estar usando à noite, tá? Umas duas horas antes de você dormir, você vai lá, passa no rosto, o rosto bem higienizado e você vai dormir tranquilamente. Tira uma foto antes para você ver que o resultado é da noite para o dia, tá bom? Então vamos lá. Olha, o óleo de rosa mosqueta, ele tem na sua composição os ácidos oleico, linoleico, a vitamina A, né? Que é o retinol. Ele tem também a vitamina A, como eu disse para você e com essa mistura ele dá origem a uma excelente pomada que ela vai clarear o melasma, ela vai eliminar o cravo, os espinhas, vai deixar sua pele mais renovada, uniformizada e o óleo de rosa mosqueta juntamente com a pomada Hipogloss ou essa genérica aqui, ela entra em contato com sua pele, ela vai eliminar as manchas, aquelas manchas que você quando chupa laranja ou usa algum alimento cítrico e sai no sol, ela tende a dar aquela mancha na boca. Às vezes as pessoas perguntam, Tânia, mas minha boca não era manchada, por que minha boca está manchada? Então, laranja, limão, aquilo que você come que contém ácido e não lava direito a boca, então tende a dar aquela mancha. Você que fica estourando cravos, espinhas aí, esse creme é para você. Você que tem linhas de expressão, você que tem rugas na boca, na testa, esse creme é para você. E para você aí que tem mancha de você um dia queimou com ferro de passar, você que, digamos assim, que fica demais, né, no sol e fica com aquela pele aqui, fica de uma cor aqui, fica de outra, né, você pode estar passando também nos ombros, pode estar passando até mesmo no corpo inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Se você quer deixar o creme já pronto, como nós vamos fazer esse creme? Para duas colheres da pomada hipogloss, você vai colocar cinco gotas do óleo de rosa mosqueta. Tânia, onde encontrar o óleo de rosa mosqueta? Olha só o meu litrão, 500 ml. Você compra pela internet e aqui você compra em qualquer farmácia e drogaria. Eu uso assim, quero mostrar para você. Com minha pele já higienizada, minha pele já lavei meu rosto, eu vou colocar um pouquinho aqui na mão. Isso eu vou fazer antes de deitar. Venho aqui com uma gotinha do óleo de rosa mosqueta. Ah, você que tem estria, você pode estar passando a bucha vegetal nas estrias, seja ela escura ou clara. Passe bastante a bucha vegetal, assim como estivesse esfregando na hora do banho, depois você passa o óleo de rosa mosqueta e depois você me conta. Olha, aí você vai passar assim. Fazendo esses movimentos aqui, assim. Esse movimento vai auxiliar e muito. É como se você estivesse fazendo uma massagem linfática no seu rosto. Aqui, ó. Assim, assim. Coloque a língua aqui. E aí? E aí? Você que tem papada, você que tem rugas, e até mesmo você que não tem rugas, tá bom? Você faz esse exercício aqui, puxando assim, tá? Pra você ter aquele pescoço bacana. Eu estou sempre passando, mas eu depois que eu criei essa pomada, pode ser que já tenha por aí, né? Mas quando eu comecei a fazer a fusão desses dois, eu percebi que minha pele ficou uniforme. As linhas de expressão, ela vai sumindo dia a dia, olha só, na sobranceira. E você vai fazendo assim. Você pode fazer três de cinco de cada lado aqui da sobranceira, pra você arqueá-la. Porque esses músculos, a gente não tem a tendência de ficar fazendo exercício nele. Então, à noite, é hora de você exercitar. Tá? Aí você vai ficar com a bochechinha assim, ó. Tânia, por que você tem essa bochechinha com essa idade? Por causa desses exercícios aqui. Tá? Então, todas as vezes que você for passar esse creme, não esqueça desses exercícios. Tá? Exercícios linfáticos, né? Que leva aqui pra limpo, é que faz com que meu rosto esteja sempre bacana. Então, esse óleo, ele vai, durante a noite, ele vai penetrar até a terceira pele. Fazendo com que você fique cada vez mais jovem e vai eliminar tudo isso que eu disse pra você. Fazer as manchas, cravos, espinhas e trabalhar também a circulação sanguínea do seu rosto. As vezes a pessoa fala, Tânia, mas meu pescoço é igual pescoço de peru. Faça isso aqui toda noite, ó. Óleo de rosa mosqueta com a pomada hipoglose. Você coloca uma gotinha, ou duas gotinhas, e você já vai ver a oleosidade que ele dá pra minha pele já oleosa. Não tem problema, porque ele vai penetrar na sua pele. Olha só. Dez anos mais jovem. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. E fique com Deus. Gratidão a cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí